No estado de Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa divulga a abertura de um novo concurso público. Os interessados podem efetuar as inscrições por meio do site da SAP, de de 12 de outubro de 2022 a 11 de novembro de 2022. O prazo de validade do certame é de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.